O que é a tragédia em Nagasaki e Hiroshima? Passaram 75 anos desde que Nagasaki foi alvo de uma bomba nuclear norte-americana. Este domingo, alguns dos superviventes participaram na cerimónia de homenagem às vítimas com um minuto de silêncio pelos mais de 70 mil mortos. Após deixar uma coroa de flores no memorial, o primeiro-ministro japonês afirmou que a tragédia em Nagasaki e Hiroshima e o sofrimento causado ao seu povo nunca mais devem repetir-se. Jinzo Abe lembrou ainda aquilo que considera ser a missão inalterada do Japão, fazer avançar firmemente, passo a passo, os esforços da comunidade internacional para a concretização de um mundo sem armas nucleares. Como parte da homenagem, um grupo de estudantes recolheu água para oferecer às vítimas da bomba atómica. Um ritual de alusão aos pedidos em desespero das pessoas que em 1945 foram expostas à explosão e radiação. Muitos sobreviventes desenvolveram doenças relacionadas com o ataque. Hoje são várias as vozes a criticar o governo japonês por se recusar a assinar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares.